Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é ensinando como é que se faz shampoo de cebola. Então, segue aí o vídeo pra vocês, ensinando como é que eu fiz o meu shampoo de cebola com o shampoo broto de bambu. E se você quiser saber mais informações sobre esse shampoo, acesse aqui o link do blog, estará aqui embaixo. Vamos lá meus amores, você vai precisar de uma cebola cortada, joga no notificador, e no máximo, dois dedinhos de água, só pra bater a cebola. Então, primeiro a gente vai bater a cebola. E vamos... Eu vou tentar botar de um jeito aqui que dê pra vocês verem, porque minha câmera tá com defeito em relação ao visor. Tá, fazer uma pastinha de cebola, vocês vão colocar canela em pó, em pau, tá? Eu coloquei dois pauzinhos de canela em pau, vocês vão precisar também, minha câmera só vou desligar. Então, eu já bati a cebola, tá? Coloquei a canela em pó, coloquei dois pau de canela em pau, em pau não, em pau, tá? Coloca em pau. E agora eu vou colocar um pacotinho de 10 gramas de canela em pó, tá, menina? Coloca todo o pacotinho de canela em pó, pra quem tem 10 gramas. Essa minha canela em pó tem um... uma coisa estranha, né? Né? Vocês vão usar um pacotinho de cravo da índia, tá? Também de 10 gramas. Meu pacotinho tá aqui. De cravo da índia. Nosso shampoo bomba turbinado. É um pacote de alecrim. Como o meu pacotinho de... De cravo não tem 10 gramas, porque a maninha usou. Então eu vou completar com mais um pouquinho de cravo. Tá. É um pacote também de 10 gramas de alecrim. É alecrim? É alecrim. É esse aqui, ó. Pacotinho de 10 gramas de alecrim. E... Vocês vão precisar do óleo de rícimo. São mais ou menos uma colher de sopa, tá? De óleo de rícimo. Uma colher de sopa de óleo de rícimo. E eu vou acrescentar também uma colher de tônico de pimenta, tá? Na receita que eu vi da Márcia Soalha, não colocou tônico, mas eu vou colocar um pouquinho do tônico de pimenta. Uma colher de sopa. E eu vou bater tudo isso. Eu já bati, tá? Vocês batem bem mesmo, até quebrar o pau da... Da canela, tá? E a nossa mistura fica assim, ó. Tá vendo? Deixa eu pesar a câmera aqui. A nossa mistura fica assim, tá? E o shampoo que eu vou usar pra misturar vai ser esse aqui da Novex, tá? O goto de bambu. Que também é bom pro crescimento. Ele é força e crescimento, tá? Cabelo da tarde, não utilizo com brilho. Então eu vou usar esse aqui. Ele tem 300ml, tá? Eu já abri. E eu vou colocar essa mistura aqui. Tá bom, minhas? E vou deixar descansar por 24 horas e vou usar ela duas vezes na semana. Então tá aqui nossa mistura. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Nosso shampoo bomba. E até o próximo. Beijo e beijinho. Bye, bye. Que bom.